Olá, você que está em casa, internauta, ligado no Facebook do Bucão News. Hoje a gente tem mais uma entrevista aqui na live do site que mais cresce na Bahia. A gente recebe aqui o apresentador José Eduardo, do Balanço Geral, tarde da Record. Seja bem-vindo. Um abraço para você, Rafael, e a todos que estão aí me vendo e podem fazer perguntas. Pode sim, a gente tem a participação de você que está em casa. Diego Vieira vai agora te dar todo o detalhe de como você que está aí pode participar e mandar sua pergunta para José Eduardo responder. É isso aí, Rafa. Boa tarde, boa tarde, Zé. É isso aí, você de casa que está nos assistindo, você pode deixar sua pergunta aqui no campo do vídeo e eu transmito aqui para o Zé, ele responde a sua pergunta. E lembrando que você pode também nos seguir nas redes sociais, arroba Bucão News, no Instagram e também no Twitter. É com você, Rafa. Tá aí. Enquanto você está mandando pergunta para Diego e ele vai passar para o Zé Eduardo, vamos começar um pouco falando sobre carreira. Vamos deixar as polêmicas para o final. Hoje a gente vai falar de esporte, vai falar de política, Câmara Municipal, Assembleia e vamos falar da comunicação baiana em si. Mas eu queria saber sobre a carreira. Resumidamente, como foi que você foi parar na televisão e se torna esse fenômeno de popularidade que é hoje? Olha, eu jamais imaginaria que a gente ia chegar a um ponto de apresentar um programa num horário nobre e conseguir a audiência que hoje nós conseguimos com pico de 21, pico de 22 e bater a Rede Globo Televisão justamente nesse horário, porque a gente luta contra três programas da Rede Globo e quatro do SBT. Então, somos nós o balanço geral contra sete programas. E nós conseguimos sucesso e bater índice de audiência espetacular, maravilhoso, porque eu acho que a gente fala a língua do povo. Eu acho que, inclusive, as TVs estão indo nesta linha, mudando o cenário, mudando, se divertindo, falando, gesticulando e acabou aquela coisa de ficar sentado, explicando bem detalhadamente o que é tal. Não a gente fala o que o povo quer saber. Esse formato que você falou, bem detalhado, meio engessado, que a gente tinha antes, a tendência é acabar? A própria Rede Globo, através do Jornal Nacional, hoje, você já sente uma diferença estúpida do que era aquele Jornal Nacional com o Cid Moreira, com o Chapelein. Mudou muito de lá para cá, inclusive com saída de bancada, andando até a apresentadora da previsão do tempo, conversar, dialogar, brincar, opinar. Eu acho que o jornalismo, ele não precisa ser popularesco, mas precisa ser popular. Eu acho que o povo precisa entender essa notícia que você está passando, mais coloquial possível, para que você saiba transmitir o que a população quer saber de verdade. E tem os outros lados da moeda, onde você, às vezes, paga um preço por exagerar. Eu não vou dizer que eu não exagerei e não tenho arrependimento nenhum de falar isso. Às vezes eu exagero, hoje mais não, porque hoje eu sou monitorado e tenho uma equipe para a gente controlar isso dentro do programa, que são quase três horas de produção. Mas, na minha época, que era o Se Liga Bocão, onde a gente extravasava e falava e tal, ali a gente queria muito mais audiência e passar para a população o que estava acontecendo de verdade, mais além da verdade possível. E conseguimos audiência, mas chegou um determinado momento que conseguimos mostrar que poderemos ir de outra forma. Qual a outra forma? Uma linguagem mais branda, imagens mais tranquilas, que o povo de casa iria aceitar. No início eu achei que poderia chocar, você sair daquela coisa pesada que era para uma coisa mais light. Mas, graças a Deus, era o meu sonho, eu sempre esperava mudar essa situação de dois anos, antes de terminar o Bocão, de dar uma mudada, uma repensada. E eu sempre insistia, a diretoria de São Paulo da Record achou que melhor mudar e ótimo. Para mim foi maravilhoso. Isso veio junto com a ruptura do Se Liga Bocão para o Balanço Geral? Isso, porque todas as praças são o Balanço Geral, todas as praças, Brasil inteiro. Só aqui na Bahia, que era o Bocão no horário de uma hora da tarde. E eu sabia que um dia ia acabar, sabia que um dia ia acabar. E criou dois Balanços Geral, tem o Balanço Geral de manhã com o Varela e tem o Balanço Geral de meio-dia comigo. E nessa mudança nós tivemos que se adequar, toda a equipe, graças a Deus, foi ótimo para todo mundo. Hoje o programa é muito bom. Legal, vamos dar uma olhadinha aí, falando no Balanço Geral, um pequeno trecho de Zé Eduardo apresentando lá na TV Record. E a gente já... O outro. Luiz é outro. Do Marcelo, só a imagem. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ih, a Pocato tá xingando. Ih, de novo. Olha só a faca apreendida. Olha só a faca apreendida. Não é isso, comando? É verdade. Ele tava ameaçando as vítimas, né? Mais uma vez, sexta-feira, é o dia da providência. Dois desses indivíduos. E ele tava tentando, né, fazer uso dessa faca pra assaltar. Tá, tá sem audiência. Dois, duas pessoas que estavam num ponto de ônibus, né, que são estudantes do SENAC. As vítimas estão aqui prestando ocorrência. É, as vítimas foram trazidas juntamente com eles, disseram que ele de forma violenta, fazendo uso de entorpecente, chegou até as vítimas com a faca em punho e disse, passa desgraça, porque senão vou matar vocês agora por causa de um celular. De imediato, as vítimas aí, passou, passou o celular pra ele. Olha só, ele vai falar. Como é seu nome todo? É Ítalo. Quantos anos, Ítalo? Dezenove. Ítalo de quem? Thaís, esse trecho que a gente acabou de ver, é um rapaz que foi preso, né, e que a vida dele mudou completamente depois que ele passou no balanço geral. Esse é um exemplo de uma situação absurda. Eu tenho quase 12, 15 anos fazendo esse tipo de jornalismo. São poucas vezes que eu vejo, me deparo com uma situação dessa. E hoje a música está na boca do povo, está estourada por onde você vai, o povo está tocando. E o pior, o Scandurras, que gravou a música, levou a música pra São Paulo, pra Dudu Borges. É um dos caras mais talentosos em arranjos, que grava Luan Santana, grava Michel Teló, Ivete Sangalo. E o cara está apaixonado por essa música, divulgando em rede social, e a música está tomando uma dimensão. E esta música, a gente deve a um cidadão, coitado, uma exclusão social completa, viciado em droga, dependente químico. Ele sai da rua, do roubo, e está causando uma polêmica muito grande dentro de rede social. Mas é uma polêmica democrática, onde muita gente diz, ah, dá vez a ladrão, dá oportunidade a ladrão. Vale lembrar que é a primeira vez que ele rouba, vale lembrar que nós, da equipe, colocamos ele internado. Hoje ele está no centro de recuperação, estamos torcendo para que ele se recupere. Óbvio que ele está em clipe, no clipe do Scandurras, ele está sendo divulgado. E mostra a força da televisão. Eu acho que mostra a força da televisão, mostra a força do programa. E a aceitação vai criar polêmica, vai criar polêmica, porque tudo que passa e tudo que sai do bocão, ou do balanço geral, tudo cria uma polêmica. Mas isso aí é a forma que a gente tem de, imagine vocês no carnaval, essa música estourada, e ele em cima, cantando para uma multidão de mais de 50 mil pessoas, a música dele. Como eu tenho aqui vídeos e vidas já, a música já estourada na boca de artistas grandes. E ele não está tendo essa noção, essa dimensão, e tem que trabalhar isso nele. Foi um cara que, quando abriu a viatura, ele começou a cantar a Scandurras. Ele me ligou e disse, rapaz, essa música é linda, essa é a música. Eu quero essa música, eu quero pegar ele aí, bicho, eu quero conversar com ele. E o Scandurras foi na casa dele, a situação não é boa. A mãe dele é uma pessoa maravilhosa, mas quer que tire ele das drogas, enfim. É um menino que, como ele diz na entrevista ali, ele achou uma oportunidade e foi atrás. Agora, Zé, você já era reconhecido na televisão, e já tem programas de rádio, Itapuã, também faz a Metrópole. Como surgiu essa ideia do site Bocão News há seis anos? Há muitos, tem seis anos, né? Tem seis anos. Há seis anos atrás, rapaz. Eu e meu irmão, Guto Alves, que é o diretor comercial da empresa, que toca a empresa aqui, a gente conversando. Ele teve a ideia de botar o site, eu acho que eu também tive a ideia, só que eu não queria o meu nome ligado ao site, eu fui voto contra. E aqui tínhamos dois amigos, duas pessoas que eu gosto muito, que é Ivana Braga e Levi Vasconcelos. E eles apostaram, rapaz, se não for o seu nome, não vai andar, tem que usar o seu nome, tem que ir Bocão, Bocão. Mas eu disse, rapaz, mas vai usar meu nome nessa situação? Eu não tenho nada a ver com o site, quem vai tocar o site é meu irmão. E aí botou o meu nome, armou uma equipe boa, porque eu acho que não adianta, você pode botar pelé.com.br. Se você não tiver uma equipe qualificada, uma cobrança dentro do seu limite, você não vai andar para o lugar nenhum. E eu acho que o nome ajuda, mas eu acho que o que ajuda muito mais é a dedicação de todos vocês que fazem o site, a produção, não tem tempo, não tem hora, é matéria postada. Eu acho fantástico, e o site cresceu, bate quase 200 mil, 220 mil acessos. Isso é fenômeno, isso é um fenômeno do site. Eu acho que é muito mais trabalho e dedicação de todo mundo aqui. Agora, o Zé Eduardo do Futuro, onde é que você se enxerga? À frente do Bocão News, na TV, no rádio, desses três veículos, qual assim que a gente pode dizer que é o seu showdown? Olha, eu sou muito apaixonado pelo rádio, mas vibro, vibro, vibro demais com o site. Vibro com matérias exclusivas, vibro com a dedicação, com matéria especial, com furo de reportagem, saindo na frente, que eu acho que é uma ferramenta fortíssima, que é o site, ele cresce em rede social. E a televisão é o meu showdown, é onde eu me sinto alegre e feliz em ajudar, junto com toda a minha equipe, em ajudar as pessoas mais carentes. Ah, isso é sensacionalismo. Ah, você não fez por não sei o que, mas eu não posso abraçar o mundo. E eu não sou só, eu tenho uma equipe que faz. Do pouco que eu puder fazer, eu vou fazer sempre. Agora, sua entrada na metrópole, sua recente entrada na metrópole e também sua atuação dentro do Bocão News fez você trazer para você, como admirador, como telespectador, um público que você ainda não tinha, que o popular você já tinha, o povão você já tinha. Olha, a metrópole foi uma grande lição para mim de tudo, porque quando eu saí da Rádio Sociedade, Mário Kertz me ligou e me fez esse convite. e eu disse a ele, Mário, vai ter um problema muito grande porque eu sou uma linha popular, eu sou um personagem e as pessoas não entendem esse personagem. 15% da classe média e 2% da sociedade, que se diz sociedade A dessa terra, que não tem sociedade A, coisa em cima alguma. É um bocado de bolso furado se achando sociedade A porque frequenta restaurantes e eventos específicos. E eu disse, vai ser um grande problema, ele fez, não, você vai. E eu passei 45 dias para assinar e nesses 45 dias Mário resolveu anunciar que eu iria e foi uma metralhadora de porrada que eu recebi. Mário também recebeu. Só que Mário botou o ferro na mesa e disse, ele vai ficar e eu disse, rapaz, não vou, não vou. E o velho não vai dar para mim ficar. E pensou em voltar atrás? Pensei, não, eu pedi para não entrar. Pedi a ele, disse, não, você vai sim. Deixe comigo, rapaz, esse povo vai mudar de ideia quando você começar a mostrar quem é você. Porque é o seguinte, eu sou um Zé Eduardo, eu, muito humano, mas também personagem, na hora que eu tenho que fazer personagem. Na televisão eu canto, eu danço, eu brinco, eu esculhambro. Tem dias que eu estou de bom humor, tem dias que sobra para não sei quem lá dentro, tem dias que eu estou melhor, tem dias que está tudo lindo, tem dias que não está tudo lindo e que, às vezes, eu sou um personagem e quem está do outro lado, às vezes, não está afim de ver esse personagem. Mas eles levam isso para o rádio, né? Então, no início, a gente sofreu muito. Mas depois, foi adiante. Certo. Hoje o povo já entende. Política, você tem alguma pretensão? O seu nome já foi colocado várias vezes em rodas de políticos, inclusive envolvendo grandes nomes de partidos. Muitas vezes colocado por medo e por ameaça. É interessante isso, porque eu nunca procurei ninguém para me filiar, me candidatar, e eu já fui procurado algumas vezes. Mas quando surge, assim, alguma coisa que um candidato A está muito além, aí eu disse assim, vamos botar o alcão aqui, porque dá uma freada nele. E aí eu apareci para prefeito com 19%. Na outra pesquisa, eu apareci para prefeito com 11%. E eu não fiz nada, não fiz força alguma. A pretensão política, você nunca vai deixar de, não sei, eu tenho um pavor, eu tenho um pânico a essa fala política. Eu acho que cada vez mais está deteriorada, está acabando, está em fase terminal. Eu acho que tem que mudar esse nome, porque ninguém mais acredita na política desse país. Porque existe uma quadrilha, existe uma quadrilha não armada, mas pronta para roubar o país. Já roubaram a metade. Tem mais 50% que eles estão querendo roubar. O povo está acordando. Aí como é que você vai entrar numa classe dessa? Para que eu vou entrar numa classe dessa? Então toda vez que tem alguma candidatura, algum nome a ser lançado, eles, alguns, na maior da boa intenção, me chamam, conversam, outros não. Na maldade, aí lançam justamente para abater, para que o povo reage e tal. Mas eu estou tranquilo, não tenho pretensão política por enquanto. Por agora eu não aceitaria. Não. Ok, você que está chegando aí agora na live do Bocão News, no Facebook, já reconheceu aí, a gente entrevista Zé Eduardo, apresentador do programa Balanço Geral. Mas antes de voltar a falar de política, vamos dar uma passada lá nas redes sociais com o Diego. Vamos sim, Álvaro. Tem muitas pessoas já interagindo aqui, mandando beijos, abraços aí para o Zé Eduardo. Pessoas dizendo que já está sentindo a sua falta lá no Balanço Geral. Está de férias na TV, não é isso? Mas eu estou de férias na TV. Eu fico três horas ali em pé, eu preciso de férias. Eu não vi a hora. O tempo todo eu falava para a Fábio, preciso de férias, preciso de férias, não aguento, não aguento. Eu sei que o povo vai sentir um pouquinho, mas aguardem aí, dia 6 de janeiro, eu estou de férias. É bom que tenha saudade e volta com tudo. É, e é melhor eu sair de férias para respirar, para movimentar, para correr, para andar, para malhar, para nadar, para ver o povo, para abraçar, para comer meu acarajé, meu abará. É um pouquinho, mas eu volto aí. Vamos lá, Dico. Então, só vou fazer um resumo aqui da galera que está mandando beijos aqui. O Marcos Lordeiro falou que gostou da versão fit do Zé Eduardo. O André Maciel mandando também um abraço. Mari Cruz, Cecília Pereira, Alessandra Santos também. E tem uma pergunta aqui do Tuca Oliveira. Ele está falando em relação às matérias policiais do programa. Ele pergunta em relação à segurança no Estado hoje, Zé. Como é que você vê? Você lida com isso diariamente? Eu, todo dia, eu lido com isso. As pessoas me ligam, as pessoas falam. Hoje mesmo, um amigo meu, ele é professor de ginástica, a lei do Jardim de Alá. E ele me pediu, Zé, não aguento mais, minha aluna acabou de ser assaltada. Bom, em relação a tudo isso, eu vejo oito mortes, sete mortes por dia. A gente sente uma barbaridade tomando conta do país, não só aqui da capital baiana. O efetivo é muito pouco. O Estado não tem esse dinheiro para contratar 70, 80 mil policiais militares, que é o efetivo ideal para uma cidade de 417 municípios. Nós temos 30 mil policiais para tomar conta de uma Bahia. Oito mil policiais para tomar conta de Salvador. Então, a gente não pode descarregar toda a culpa no policial. Ao contrário, a gente tem que chamar o policial para nós, cada vez mais, chamar o policial para nós, chamar o policial para a comunidade. A barbaridade existe, o desemprego está aí, é Salvador, que é a quarta maior capital do país. Hoje é a primeira em desemprego. Então, está solando, é uma coisa gravíssima. O cara está desempregado, o cara perdeu o emprego ali. Ele era carpinteiro, perdeu o emprego ali. O traficante chama ele, ó, você quer ganhar 500 pau, leva ali, traz aqui, leva para aquilo lá. O cara já está lá no tráfico, já vem, já mata, já rouba, já assalta. Enfim, eu acho que nessa seara aí vai ser muito complicado. Não é só pegar uma arma, botar na mão do polícia, o polícia matar 50, 60, porque é que nem plantação. Você mata 50, nasce 80, porque o problema não está na polícia, o problema está na gestão de um país falido e acabado, por um bando de corruptos, agregados com corruptores, com empreiteiros. E vide aí esse caso desse governador Sérgio Cabral, um ladrão, um cara com alma de ladrão, com cara de ladrão, e a mulher mais ladra que ele, onde coloca toda uma família, roubando, desviando milhões de um Estado, sem pena e sem dó e piedade. Então, se é um cara como o Sérgio Cabral, pós-graduado, estudado, rouba, imagina aquele pobre coitado que roubou um celular ali, o que vai fazer com esse cara? Mata quem? Mata um Sérgio Cabral ou mata aqui? Ah, mata aqui porque roubou aqui com a faca e o cara roubou com a palavra ali. Mesma coisa. Agora é isso, a gente sai da política de segurança pública e vamos falar de política em si. A gente tem ontem a decisão do STF afastando o Renan da presidência do Senado. Esse é um dos fatos mais importantes da semana, mas a gente tem outros. Tem a prisão de Cunha, tem Cabral, enfim, uma série de atores políticos que estão envolvidos em escândalos. Vindo para Salvador, como é que você percebe que está esse meio político aqui? Na Câmara mesmo, há uma disputa hoje ferrenha entre Léo Prats e Paulo Câmara, para ver quem vai ter a candidatura lançada e quem vai conseguir. Não tem mais essa disputa, porque Léo Prats já ganhou. Paulo Câmara tomou aí essa porrada, talvez ele não esperava isso. Tanto que ele tomou uma atitude de dar uma mergulhada em relação ao assunto. É o jogo da política, engraçado. Paulo Câmara jantava com o vereador hoje. No outro dia de manhã, Léo Prats tomava o café e tomava o cara dele com promessas. E o que pode acontecer? São dois políticos que eu gosto, são dois políticos inteligentes, dois grandes políticos, começando a vida agora na política. Gosto muito. Não é daquela época da ditadura, de querer se perpetuar. Dos coronéis. Dos coronéis. São dois jovens. Eu aposto muito nesses dois jovens. Eu acho interessante a chegada de Léo Prats. E acho que o Paulo Câmara fez uma gestão 100% perfeita na Câmara Municipal de Salvador. Daí a deixar ele, é outra história. O que diz a lei? Se a lei diz que ele pode se reeleger, ele vai para a briga. Foi para a briga. A importância do vereador Geraldinho com o Léo Prats foi muito grande, talvez fundamental. Armaram uma situação dentro da própria Câmara, faz o jogo da política. Existiu a traição, o poder pelo poder e o Paulo Câmara perdeu, veio. E o prefeito, onde é que entra nisso? Ontem entrevistei ele, ele ainda está naquele lance de estou com os dois, os dois são bons quadros. Não, ele nunca esteve com os dois. Ele é Léo Prats fechado. Ele nunca esteve com os dois. Ele é Léo Prats fechado. E ele vê o Paulo Câmara como uma ameaça normal, político. Um cara que é do outro ninho, do Tucano, com o mesmo perfil dele, jovem, inteligente, vive de política, doente por política, trabalha 24 horas política, e disse, esse cara não pode ficar muito do meu lado, pelo menos por enquanto. A articulação dele é muito parecida com a do Arthur. Não tão inteligente quanto o Arthur. Mas, exatamente isso, ele tratou de colocar o Léo Prats. Tentou ano passado colocar o Tiago Corrêa, mas colocou aos 47 minutos e não encontrou força. O Paulo Câmara estava muito forte. Esse ano, acabou a eleição, ele vem a Léo Prats. É isso que você vai fazer. Acabou a eleição. Agora, Zé, você falou a questão da lei. Se a lei permite, se o regimento permite, nada impede de que ele seja candidato. Mas também não pode se tornar um Nilo da vida. O Marcelo Nilo é o retrato de um ditador, de um deputado incapaz de gerir uma Assembleia, mas que tem a força e uma inteligência que ninguém consegue descobrir de onde vem, de ter 63 deputados aos seus pés. Se você perguntar o que é que ele fez pela Assembleia, ele vai dizer que foi a mais austera do país. Eu estou cansado de ouvir essa palavra. Mas ele próprio já está perdendo forças. E é um ano que eu acho que ele vai perder. É um ano que eu acho que ele vai perder. Porque existe uma pessoa hoje no Estado, que não é Rui Costa, não é a CM Neto. Chama-se Otto Alencar. Esse está em um acrescente muito forte. E como ele teve uma rúzula com Otto Alencar, a rúzula com Otto é diferente. Como tem muita força nas cidades, ele chamou dois, três candidatos articulando para derrubar Nilo. A articulação é forte para derrubar Nilo. Vamos ver agora se ele tem essa força. E o Bocão News, claro, acompanhando tudo, a equipe de política, Luiz Fernando Lima, Caroline Góes, à frente do site aí. Todos os detalhes sobre esses assuntos que a gente conversou aqui, você confere no bocãonews.com.br. Saindo de política, vamos falar de um assunto que eu acho que talvez tenha sido o primeiro assunto que te projetou enquanto comunicador, que é o esporte. Qual a sua avaliação breve do Bavi hoje em dia, do Bahia e do Vitória? É uma coisa que me dá uma dor de cabeça desgraçada, porque o torcedor não mede, ele não tem noção, ele é paixão, ele é emoção, ele não é razão. E eu tenho 50% que me ama, 50% que quer me matar, me trucidar, e atrapalhou muito o meu andamento em outros segmentos, porque o torcedor é completamente apaixonado, completamente apaixonado. É uma coisa assim fora do comum. E eles tentam de todo custo descobrir que tinha que eu torço, se eu sou Bahia, se eu sou Vitória, se eu falo mal do Vitória. E você vai revelar aqui o time? Eu posso revelar até o final do programa, eu posso revelar. Vamos lá. Sim, mas vamos começar pelo Bahia. Faça uma breve avaliação sobre a campanha do Bahia. E que acabou deixando os torcedores felizes no finalzinho aí, né? Eu poderia ser felizes entre aspas, porque tinha tudo para ganhar do Atlético de Goiás lá fora, certo, com um time, com um elenco, eu acho que melhor do que o Atlético de Goiás lá fora, e não ganhou, tomou dois a um, foi um banho de água fria. Ninguém comemorou com vontade, não houve aquele ereção, né? Aquilo quando você pega uma mulher, coloca na parede, explode de tesão, não houve. Foi aquele negócio, ganhou, mas... É, porque é que eu vou fazer, vou para o trio, aí vai Ricardo Chávez lá no trio elétrico, já manjado, no sol quente, esperava 50 mil pessoas da mil, não houve, não houve. Foi uma ereção meia boca. Poderia ser melhor, óbvio que poderia ser melhor. Ganhando lá dentro do Atlético, voltaria com a festa completa, sofreu. Se o Náutico ganha o jogo, acabou o Bahia. Imagine o que é que o Bahia não passou. Imagine o que é que o Bahia não passou. Isso mostra que ano que vem vai ser luta para não descer? Se o presidente e se a diretoria não resolver investir, achar que esse time aí é o time para a Série A, vai cair, com certeza. É o erro do Vitória. O Vitória achou que o time que foi campeão baiano poderia ser, poderia estar entre os dez melhores do Bahia brasileiro, está aí sofrendo, não vai cair. Óbvio que não vai cair, porque tem um ordinário, miserável, pior que ele, que é o Internacional. Certo. Redes sociais, vamos dar mais uma passada lá. Vamos lá, Rafa, tem várias pessoas aqui. Várias, está com muita gente, hein? Tem, tem sim, muitas. Seu site é bem acessado, pô. Pois é, galera, aqui tem algumas pessoas do interior do estado lamentando pelo fato do seu programa não ir ao ar nesses interiores. A Cleide pedindo um beijo. A galera de Barreiras também pedindo que você mande um alô para Barreiras. Um abraço para Barreiras. Isso. E tem uma pergunta aqui do Gil, Gil Santana, lá de Camassari. Ele pergunta, a gente falou agora há pouco do sucesso do balanço geral aqui no estado. Ele pergunta se você já recebeu algum tipo de convite da Record de São Paulo, ou outra filiada da Record, se você aceitaria sair da Bahia. Não, a Record de São Paulo a gente já sentou algumas vezes. Eu já fui fazer algumas chamadas na Record de São Paulo, duas, três vezes. Já fui chamado, sim, para ficar na folga de alguém. Mas nunca tivemos uma conversa concreta. Ah, sim, a possibilidade de... Ah, você pode vir um dia, se aceitaria um dia. Mas eu descarto completamente essa possibilidade porque... Você não sai da Bahia. Eu sou muito feliz com o dinheiro que eu tenho, com o que eu conquistei, com a equipe que eu tenho na Record, com o público que eu tenho aqui. Ela quer aquela velha história aqui. Eu nasci nu e hoje estou vestido. Tenho minha família. Tenho tudo comigo. Tenho um sol, tenho um mato, tenho um caranguejo, tenho uma barata, tenho uma caragé. Então, acordo, vou dar meu mergulho. Lá não vou ter nada daquilo. Desculpe os paulistas, eu tenho a maior admiração para São Paulo. Eu entro na Record de São Paulo, eu fico babando, sonhando. É claro que todo jornalista baiano sonha em um dia estar. Mas eu acho que essa minha fase já acabou. Já tenho 46 anos. Aqui eu quero perdurar muito tempo ainda. Tenho um contato com a Record até o final do ano que vem ainda. Com possibilidade grande, né? Pedir a Deus aí para renovar esse contrato. E uma proposta para ir para lá eu não aceitaria hoje, não. Ficaria aqui. Certo. Agora vamos voltar um pouquinho aqui para o esporte. De que forma essa eleição para a presidente do Vitória pode influenciar no time para o ano que vem? Boa. Essa é uma pergunta interessante porque eles conseguiram colocar o time onde o Vitória está justamente por precipitar uma eleição. Quatro meses antes o pau estava quebrando entre eles. Disputa de conselho fiscal, o amigo que era amigo, sai para cá, sai para lá. O outro que entrou junto, foi embora, montou a chapa. Um que vestiu a camisa do Bahia, quer voltar para o Vitória, botou a camisa do Vitória, já ama o Vitória, já não ama o Bahia. Que o Bahia foi um seu. Quer dizer, é uma loucura. E eles juntos, juntos, todos eles juntos, conseguiram destruir o clube. Porque como é que não reflete no campo embaixo? Eu sou jogador. Vou descer uma concentração. Tem centenas de repórteres lá no centro de treinamento. A conversa é essa. Quem vai ganhar é X, não quem vai ganhar é Y. Não. Pode crer. Eu vou passar e ver o que está acontecendo. Rapaz, não. Porque se ganhar não sei quem, você não fica não. Porque não sei quem vai fazer outro time. Agora imagine um negócio desse. Quatro meses antes de terminar o Campeonato Brasileiro, eles estavam saindo na mão, disputando o poder. Disputando o poder. Quer dizer, eles, todos eles aí, sem a sessão, colocaram o Vitória na situação que está. Agora é que o time é largo demais. Tem um Marinho que salva tudo. Tem um baita jogador no meio campo que é o William Farias. Um goleiro que às vezes entrega. Um zagueiro completamente perdido. De dois laterais fraquíssimos, de quinta qualidade. Eles não conseguiram dar uma energia maior ao Vitória. E o Vitória está parado no tempo. Não vai cair. Porque tem um miserável pior que ele que pediu para cair. Que é o Internacional. Certo. O programa está chegando no finalzinho. Ainda dá tempo de você revelar seu time do coração. Flamengo. As cores têm alguma coisa a ver, não? As cores. Eu sou Flamengo, sou esporte, sou Bahia, sou Vitória. Eu sou tudo. Sou tudo. Aliás, eu estou de férias, mas hoje eu vou entrevistar lá na Tapão FM, eu vou entrevistar João Roma. Seis horas. Esse, anote o nome desse cara, é João Roma. Esse é o cara que Neto senta, dialoga, respeita e combina o planejamento do ano que vem. Quem vai sair e quem vai entrar. Você pode saber hoje, às seis horas da tarde, na Tapão FM. Estou de férias, mas hoje eu vou dar uma passada por lá. Valeu Zé, agora rapidinho, antes de terminar, eu quero saber, a gente dá uma passadinha nas redes sociais, mas antes, nesse seu caminhar na comunicação, no esporte, na política, no entretenimento também, você fez mais amigos ou inimigos? Olha, na classe de jornalista, radialista, eu me surpreendi com alguns, não com aqueles que eu ajudei e que depois me traiu. óbvio que você toma aquela porrada, mas depois disso aí você fica e diz assim, ah, mas ali é o caráter mesmo. Quando não tem o caráter, depois que eu vim enxergar, mas tudo bem. Mas na classe, ela precisa ser mais unida. Ela precisa prestigiar a quem faz o bem à população e quem a conseguiu. Fiquei muito feliz, outro dia eu encontrei o Zé Raimundo, repórter da Globo. É um cara que me ensinou muito dentro da TV Bahia. E mesmo fora, quando eu comecei a fazer sucesso com o Bocão, ele me chamou no canto, me lembro como se fosse hoje, no camarote de carnaval ali na barra, e me disse o seguinte, Zé, você não precisa estar mostrando o corpo, porra, para ser o que você é. Tire o corpo, o cara que vai de bala lá, você vai fazer o mesmo sucesso. Um dia, o povo vai começar a se afastar de você, porque você está mostrando demais. Vá por mim. Então, pessoas como o Zé Raimundo, é muito difícil de aparecer. Agora, o fácil de aparecer é o seguinte, grande Zé, meu amigo, adoro você, dobrou a esquina, filho da puta, vale porra nenhuma, não sei o que, não ajuda ninguém e tal. Mas é o preço que você paga pelo sucesso. E eu digo sempre a você, há 12 anos atrás, a minha vida mudou. De zero para hoje, para 9.8, para 10. Para 10, por quê? É só você acreditar no seu sonho e viva o sonho como se fosse o último sonho da sua vida. Porque no dia que você dormir, vai dormir de vez. Valeu. Diego, vamos dar uma passada nas redes sociais antes de finalizar. Isso aí, assim como a audiência lá do Balanço Geral da Record, a nossa audiência aqui também da live bombando. Aliás, tem telespectador dele que migrou para aqui agora. Pois é, justamente, tem várias pessoas, como eu falei, né, pessoas falam que está sentindo falta dele lá na TV, ele já volta em janeiro. Queria agradecer essas pessoas aqui, tem muitas perguntas, infelizmente o tempo é curto, não dá para responder todas. Mas tem muitos pedidos de beijos, abraço, várias cidades aqui participando, a Bahia toda. Interior. Interior, São Paulo, tem outros estados aqui também que estão nos assistindo. Mas antes de encerrar, Rafa, só uma coisinha que ele quiser falar rapidinho da indicação dele como o melhor apresentador. Ah, é verdade. Ah, rapaz, fiquei super feliz. Olha, porque eu juro que eu sempre olhava aquilo lá e via com verdade mesmo. Porque tem essa história, né? Às vezes você não está inserido no contexto e aí fala, ah, isso não é nada. Aí você dizia, pô, e o site, o Naptelinha, é um site extremamente sério de credibilidade. Eu acompanho ele, tem uns oito anos, é do UOL, está dentro do UOL ele. E eu dizia, poxa, um dia eu estava, pô, não é possível que eu não me reconheça. Pô, ainda quero fazer parte disso e tal. Aí procurei conversa, não, isso aí é só, é o povo que chega aqui e coloca o nome na região. Eu falei, pô, fiquei esperando. Aí recebi da edição de São Paulo, do UOL, que eu estava indicado. Fiquei feliz da vida, preciso do voto de todos vocês. Estou disputando com feras, certo? A qualidade de melhor apresentador local, para mim é um prazer, foi o melhor presente. Aliás, um dos, né? Um dos grandes presentes que eu ganhei esse ano, o primeiro presente, o maior presente de todos que eu ganhei esse ano, foi esse evento que eu consegui fazer da AMA para os autistas, que a gente conseguiu arrecadar 120 mil reais para dar para os autistas que não têm verba federal, municipal. O segundo maior foi eu ser indicado o melhor apresentador regional. Mas estou disputando com aquele apresentador de São Paulo, o César Trale. Estou disputando com gente pesada, gente pesada, gente boa, gente boa, de qualidade. Mas entre lá na telinha, vote, Zé Eduardo, você já está me dando um grande presente. Você falou de duas coisas legais que aconteceram esse ano e a terceira é a forma fitness agora, né? A nova vida. Essa eu precisava, de todo jeito, mudar a minha vida. Há dois anos atrás, meu irmão bateu uma foto minha e colocou essa foto. Eu tenho no meu Instagram, depois vocês procuram aí, pode inserir. Ele bateu uma foto minha e de sunga, eu saindo de costas da praia. E eu estava, ele jogou num grupo. Quando eu vi aquilo, eu disse, rapaz, não é possível que seja eu. Não é possível que seja eu. Não é possível. Aí eu disse, a partir de hoje acabou. E entrei nessa vida, hoje mesmo eu já almocei 11h30 da manhã, estou sem fome nenhuma, fico aqui até 3h sem fome, depois eu tomo minha proteína, meu whey, depois eu almoço. E faço minha malhação e nunca mais, com todo o respeito que eu tenho aos gordos, eu amo os gordos, já fui gordo, perdi 16kg, mas gordo, nem com a porra. Nunca mais na vida. Mas a cervejinha não deixou? Não. Final de semana é garantido. Final de semana eu tomo minha skin, minha devassa, aí geladinha, mas moderadamente dentro da minha casa, fechada com minha fome. Skin e devassa, né? Skin e devassa. Valeu, Zé, a gente agradece a sua participação aqui. Um abraço, Rafael, a todos vocês do Bocão News, parabéns a todos, muito obrigado a você. Daqui a um mês eu volto. Beleza, volto para a TV, mas continua no rádio, está aí em todas as redes sociais também, sempre no Instagram, colocando fotos. E eu esperei Cíntia, Cíntia Kelly, a jornalista que diz que faz, acontece, que sobe, que desce, ficou com medinho, não vai fazer a pergunta, porque a bomba que vem de lá vai um furacão para você. Tchau. Valeu, e a gente volta daqui a pouquinho, mais tarde, com uma outra live, com a banda Cheiro de Amor, Vina Calmon, ao vivo, aqui no estúdio da UAB TV. Um abraço.